No tag de volta aí galera, vamos para mais um vídeo, vamos falar de dois jogadores que estão na mira do Grêmio. Primeiramente, o Grêmio em si, né, não está falando, está sempre negando como sempre, né, ou deixando de falar em contratações quando perguntados por causa da Copa do Brasil. Aí, estão focando todas as suas energias aí, totalmente visando a final da Copa do Brasil e não estão pensando em contratações agora, né, não estão falando sobre. Mas, nos bastidores já rola aí que sim estão se movimentando, mas não querem levar para a mídia sobre essas possíveis contratações. É óbvio que o Grêmio não vai ficar parado, né. A gente tem aí, não só o treinador, mas também os analistas de desempenho que estão sempre aí procurando, indicando jogadores. E tem dois na mira do Grêmio que eu vou falar aí sobre a situação de cada um para vocês. Mas antes, eu quero lembrar que o vídeo é patrocinado pela OneFootball, o melhor aplicativo de futebol que vocês podem baixar tanto no iPhone como também no seu Android. e vocês conseguem assistir os jogos tanto da Liga Alemã, que é a Bundesliga, como a Liga 1, que é a Liga Francesa, mano, de graça, velho. Então, baixa aí no link que está na descrição. Chega ali e clica que vocês já vão ser redirecionados aí para baixar, beleza? Vamos falar aí, então, gurizada, desses dois jogadores, que é um zagueiro e um meio campista, né, que é o Vitor Bueno, que é o Meia, e o zagueiro que é o Messias. Isso mesmo, galera. Primeiramente, vamos falar sobre o Messias, tá? O Messias, inclusive, é o nome que está mais próximo aí de ser realmente um jogador que seja do Grêmio, que é um jogador que o Grêmio procura no mercado, por mais que a gente tenha aí alguns zagueiros sendo formulados, reformulados, né, tipo, montados aí da base. A gente precisa de um jogador com reservas, de fato, que, cara, a gente vá contar com ele, que seja um jogador que vamos, não vamos nos arrepender. Paulo Miranda e David Braz não estão, cara, tendo aquele desempenho que a gente gostaria. E são dois nomes aí que podem estar deixando o Grêmio. Então, o Messias, que tem 1,92m, joga no América Mineiro, é um jogador que já mostrou muita eficiência, jogador que não faz muita falta, jogador bem consciente, joga bem sério, tem bons desarmes, bom cabeceio. É um zagueiro completo. E o Grêmio procura aí contratá-lo. Então, é um jogador que pode sim estar já em andamento na contratação. A informação dessa que veio do Cesar Fabres, né, que o Grêmio procura aí. O Messias é um nome que, de fato, interessa ao Grêmio. E podemos ter esse nome em breve aí, pintando no tricolor. E, cara, eu, quando eu via os jogos do América Mineiro, eu já queria o cara, mano. Eu já queria o Messias. Todo mundo pedia. Até no Twitter ele vivia pedindo ele. E agora, mano, eu acho que vai ser um acerto gigantesco. E agora tem um outro jogador, né, que é o Vitor Bueno. E o Vitor Bueno, cara, é aquele meia. Ele tem 26 anos, é novo. Mas é aquele meia que eu acho que está... Está em desenvolvimento ainda, tá? Ele não é um meia completo. Ele é... Ele é... Canhoto não, ele é destro. Ele joga a perna direita. Mas ele chuta muito bem com a esquerda também. Ele domina, passa com a perna esquerda também. Ele joga bem com as duas. Mas a perna dominante dele é a direita. Ele é um jogador driblador. Ele é rápido. Ele dá boas assistências. É um meio de campo que o Grêmio, eu posso falar para vocês aí, que seria um nome bem importante do Grêmio ter. Entendeu? É um meia que o Grêmio precisava. Ah, mas temos o Pedro Lucas na base. Temos jogadores aí para subir. Temos, galera. Mas a gente não pode ficar sempre acreditando que vai ter jogador da base que vai subir. Isso e aquilo. O Pedro Lucas tem 18 anos. Temos jogadores com esse perfil? Temos. Mas a gente sabe que não vai rolar. Entendeu? O Robinho está de saída. Sai o Robinho. Entra o Vitor Bueno. Everton. Everton Cardoso, que também joga de meia. Também, a princípio, vai estar saindo do Grêmio. Então, o Vitor Bueno é um jogador que tem uma característica próxima. Eu posso dizer próxima do Jean Pierre. Quando o Jean Pierre sobe. Quando ele vai para o ataque. Porque é um jogador que ajuda na assistência. É um jogador que arrisca bastante. Entendeu? E ele ataca quando preciso, né? Então, cara, tem gente que não gosta do Vitor Bueno, tá? Tem gente que não gosta. Mas eu vou dizer para vocês, galera. Eu curto o estilo de jogo do Vitor Bueno. E quem é fã ou gosta do futebol do Jean Pierre. Acha o Jean Pierre acima da média. Não tem porque não gostar do Vitor Bueno. Não estou falando que eles são iguais. Que eles jogam o mesmo futebol. É óbvio que o Jean Pierre joga mais quando ele quer. Quando ele está com vontade. Mas o Vitor Bueno se parece nas características. E ter um reserva para o Jean Pierre seria muito importante. Ah, mas e o Pinares? Cara, o Pinares também. Só que o Pinares também joga de ponta direita. O Vitor Bueno também. Ele tem uma característica também mais aproximada aí do Pinares. em questão de drible, em questão de velocidade. Mas agora em questão de assistência, finalização. Ele lembra muito Jean Pierre, batidor de falta. Então, cara, é um jogador que seria interessante. Sim, o Grêmio contratar. Mas também é só em pauta, né? Que está o nome dele. Que rola nos bastidores. Inclusive, a informação veio lá da Rádio Pachola. E o Vitor Bueno é esse nome aí que está na pauta do Grêmio. Inclusive, ele tem contrato com o São Paulo por mais dois anos. E aí, teria que ser negociado aí como seria a multa rescisória. Como é que ele viria, de fato, para o Grêmio. Beleza? Gurizada? Deixa o like aí. Se inscreve no canal. Em breve, mais vídeos para vocês. Vamos estar sempre se informando aí. Em breve, vou trazer uns vídeos. Um vídeo da hora aí, mano. Um vídeo que eu vou... Cara, eu não vou falar ainda. Surpresa. Surpresa. Mas se inscreve aí. Tamo junto. Valeu. Fui. 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 Fui.